Quais será que são as 10 marcas de tênis mais vendidas no Brasil em 2019? Você sabe me dizer quais são? É sobre isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje e eu espero que você deixe seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações para que você possa receber todas as notificações assim que a gente lançar um vídeo, tá certo? Se você é assim como eu, que está sempre em busca do melhor preço, então você está no canal certo! Oi, eu sou o Japa, sou consultor de negócio do ramo Calçadista e você está no canal Em Busca do Melhor Preço e desde já, muito obrigado pela sua audiência, esse é um canal voltado para o empreendedorismo e eu tenho a missão de fazer você ganhar dinheiro no ramo Calçadista e aqui a gente trata de muitos modelos de calçados aí no atacado para você comprar e revender na sua cidade em qualquer lugar do Brasil, tá legal? Siga a gente nos vídeos que a gente lança aqui no canal porque todo vídeo tem uma dica muito legal e vai fazer você aí pensar direitinho nos seus conceitos e vai também trabalhar no ramo Calçadista, assim como eu! Só que antes, eu gostaria de agradecer aí a dois inscritos do canal que são inscritos aí que o canal Em Busca do Melhor Preço recebe com o maior carinho e vamos ver o que eles têm a dizer para a gente! Olá, Japa, tudo bem? Aqui é a Rezivane, de Manaus, Estado do Amazonas fazendo esse pequeno vídeo aqui só para agradecer você pela lista de fornecedores em busca do melhor preço eu sigo você lá no YouTube, no Instagram assisto todos os seus vídeos você faz um excelente trabalho, você está de parabéns, viu? que Deus continue lhe abençoando está sendo muito útil as suas dicas está me ajudando bastante muito obrigada mesmo Olá, Japa! Aqui é o Alexandre, do ABC Paulista São Bernardo do Campo me inscrevi no seu canal estou muito satisfeito na busca do melhor preço e agradeço aí pela sua assessoria pela sua ajuda aí, tem me ajudado muito aí tem contribuído muito aí um abraço aí para você e para todos os seus inscritos Deus te abençoe Pois é, muito bem muito obrigado aí a Rezivane, lá de Manaus do Estado do Amazonas um forte abraço para você e todo o pessoal aí do Amazonas que está sempre ligadinho com a gente aqui no canal em busca do melhor preço e também Alexandre, do ABC Paulista São Bernardo do Campos Alô Alexandre, muito obrigado meu querido todos vocês aí que buscam a nossa assessoria a gente fica muito feliz o canal em busca do melhor preço e toda a nossa equipe agradece a cada um de vocês aí a credibilidade e a audiência de vocês tá certo? Então, sem mais delongas vamos para o vídeo vamos conversar porque hoje esse vídeo está quente hoje nós vamos abrir uma discussão aqui das 10 marcas de tênis mais vendidas no Brasil em 2019 antes de eu começar fazer a contagem regressiva dessas 10 marcas eu gostaria de comentar a vocês aqui que isso é uma opinião minha de acordo com os meus estudos de mercado tá certo? e logicamente que isso pode variar de região para região do Brasil tá legal? então a ideia aqui do vídeo é simplesmente a gente debater eu vou ficar muito feliz se você comentar a sua opinião qual que é o tênis que mais bomba aí na sua cidade para que a gente possa debater e chegar a alguma conclusão tá legal? e eu estou dizendo de tênis original tá? tênis aí que está no ranking das 10 empresas aí que estão com certeza mais bem vendidos isso não tem nada a ver com a qualidade tá certo? não quer dizer que porque está em primeiro ou está em 10 tem mais qualidade que o outro não a gente só está querendo trazer à tona aqui esse papo tão gostoso 10 marcas aí que fazem maior sucesso e que contribui aí para que todas as pessoas possam andar bem calçados aí no dia a dia em décimo lugar eu considero a marca Lacoste Lacoste tem um calçado muito despojado aí vários tipos de calçados casuais então com certeza inclusive deixa até mesmo as pessoas um pouco mais jovem tá certo? então são tipos de calçado que combina bastante com bermuda com calça jeans e todo mundo fica muito bem e elegante quando está usando calçado Lacoste em nono lugar eu diria para vocês New Balance que na minha opinião é um calçado fantástico vários modelos bem legal aí de New Balance que você pode estar pesquisando e tem um preço muito bacana também então a gente vê bastante aí no peso das pessoas no dia a dia e também com certeza está dentro do ranking aí dos calçados que mais vendem tá certo? e ele tem uma boa absorção de impacto e também um tênis muito confortável e um calçado que eu recomendo muito e gosto bastante até mesmo pelo seu desenho tá legal? em oitava posição eu gostaria de afirmar com vocês a marca Puma marca Puma é uma marca também muito conhecida aí com as suas sapatilhas também tem o tão conhecido Puma Disque que foi um calçado aí que fez bastante sucesso em vários anos aí mas a Puma com certeza não podia ficar de fora desse ranking aí das 10 marcas de calçados que mais vendem no Brasil então eu gosto muito também de Puma eu acho que ela combina bastante com vários tipos de roupas que você pode usar no dia a dia e pessoalmente eu admiro muito as sapatilhas da Puma ela tem os design muito espojado e faz com que a gente também fica agradável em determinadas roupas calçando Puma tá legal? em sétimo lugar uma marca que também ela tá presente aí em várias modalidades de esporte eu vejo muito pessoal comprando pra fazer caminhada pessoal comprando pra correr e também não poderia ficar de fora que com certeza também é uma das marcas que mais vende é a marca ASIC essa marca com certeza ela tem uns design muito esportivo e faz com que as pessoas optem bastante por essa marca em torno de pra praticar seus esportes tá legal? a gente vê muito pessoal usando no vôlei pessoal fazendo caminhada no dia a dia pessoal correndo é uma marca bem interessante que também tem uma ótima absorção de impacto e faz aí o seu esporte mais agradável de ser praticado em sexto lugar é uma marca também muito forte aqui no Brasil uma marca poderosíssima que chama Olímpicos a Olímpicos todo mundo sabe que é uma marca muito inovadora tem sempre grandes modelos disponíveis e sempre com lançamentos cada um mais bonito que os outros inclusive teve uma linha da Olímpicos que era a Olímpicos Tube vocês devem lembrar que era uma sensação na época vendia demais mas nada deixa a desejar para os modelos de hoje em dia que tem sido feito que também tem um ótimo acabamento e também proporciona para seus atletas esportistas uma excelente absorção de impacto além de um design também muito esportivo agora eu gostaria de dar um recadinho para vocês aí antes de eu falar a quinta colocação é para você que tem intenção a vender calçados na sua cidade que você tem e às vezes não sabe por onde comprar não sabe fornecedor mas acredita bastante no seu potencial de venda então acabou de chegar o novo manual aí o guia dos fornecedores exclusivos tá legal é um guia preparado aí pelo canal em busca do melhor preço que tem a finalidade de apresentar para você os maiores e melhores fornecedores de calçados da cidade de Nova Serrana tá legal é com esse guia que você vai ter acesso aí a endereço telefone e e-mails dos principais fornecedores da cidade de Nova Serrana que é a capital do calçado nacional que todo mundo sabe aonde você vai comprar bastante tipos de calçados aí e poder revender na internet vender de porta em porta pôr na sua loja até mesmo os lojistas estão procurando bastante para estar dando aquela reformulada na sua agenda de contatos então a gente fica muito feliz de poder contribuir com vocês aí de uma forma que vocês possam também assim como eu ganhar dinheiro nesse ramo de calçados tá legal agora em quinto lugar são os calçados vans que eu considero aí que tem tido um grande potencial de venda principalmente para a galera mais nova o pessoal mais aí adolescente o pessoal da juventude tem usado bastante o calçado vans e ele é muito simples básico e show de bola é um tipo de calçado macio e que ele combina com qualquer roupa que você colocasse você homem colocar uma bermuda uma calça jeans fica muito legal agora vocês meninas que também já usa com sainha com calça jeans com leg para trabalhar ou para ir para a escola também fica muito legal e esse calçado vans ele tem caído no gosto da garotada e também na juventude até mesmo os mais velhos também que querem se sentir garotão também adquirem o calçado vans em quarto lugar eu gostaria de destacar essa marca porque ela subiu e muito no ranking é a marca fila os calçados fila eles hoje em dia tem sido referência no Brasil por seus modelos e a cada dia que passa tem lançado mais modelos bacana e uma durabilidade excelente e que as pessoas também combinam para usar para trabalhar para o dia a dia para poder estar indo para a balada e também consequentemente para praticar esporte tá legal então fila aí eu diria que em quarto lugar está em uma posição bem interessante agora em terceiro lugar pessoal essa marca aqui ela é show de bola é uma marca que eu particularmente sou muito fã eu gosto muito dos desenhos dos modelos de calçados que elas produzem que é a marca Mizuno em terceiro lugar Mizuno eu considero um dos calçados mais fantásticos em termos de absorção de impacto isso é uma opinião minha eu acho muito bacana todo o sistema de absorção de impacto que tem tanto que a gente vê aí presente em várias modalidades de esporte é um para quem pratica esporte sabe do que eu estou falando para quem principalmente pratica vôlei corrida boa caminhada aí é um tênis fantástico e com certeza jamais poderia ficar de fora desse top 3 dos calçados que mais vendem no Brasil bom pessoal agora é que vai ter a maior discursão desse vídeo essas duas marcas segunda e primeira aqui que eu coloquei é uma opinião minha tá certo mas em qualquer posição que elas ficassem trocadas de primeira para segunda ou de segunda para primeira elas estariam muito bem representadas porque são marcas que já estão no mercado há muitos anos e são fortes aí e principalmente em marketing a gente pode ver elas em tudo quanto outdoors aí na cidade quanto as estrelas praticando esporte no mundo inteiro então eu vou colocar em segundo lugar aqui mas ficaria também em primeiro quanto a gente fica até na dúvida em saber qual que é qual porque às vezes até de uma região para outra pode ter mais venda de um do que da outra e fazer toda essa diferença no final mas em segundo lugar eu proponho para vocês Adidas Adidas é uma marca mundial né e que ela está presente aí também em todos os esportes principalmente no futebol patrocinadora de diversos clubes aí clubes grandes então ela tem vários modelos para todos os momentos aí para praticar esporte para o dia a dia modelos casuais modelos dos anos 80 também tem bastante design legal de tênis da Adidas então está muito bem representada em segundo lugar marca Adidas agora em primeiríssimo lugar que também não poderia ficar de fora que é a Nike que eu considero uma das marcas campeã de venda tá certo então para todos vocês lojistas e pessoas aí que interessam trabalhar com venda de calçados olha com carinho para essa marca e ela também tem calçados aí para todas as fases da vida tá legal desde praticar um esporte a passear a correr e muitas outras atividades aí bom pessoal então esse foi o vídeo que eu quis trazer para vocês aí das 10 marcas mais vendidas no Brasil tá legal então assim é uma opinião minha e eu espero que vocês possam comentar e dizer para vocês qual que é a marca que vocês também mais gostam porque pode ser que de região para região dá uma certa diferença na lista altera mas no campo de venda e nos pés das pessoas no dia a dia eu tenho observado que essas marcas aí são que estão calçando o pessoal todo tá legal isso e esse assunto desse vídeo eu não quis debater a questão de qualidade uma melhor com a outra eu só quis expor aqui a questão do parâmetro que a gente vê nas vendas tá então meus amigos o canal em busca do melhor preço se despede a gente fica por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo tenha deixado seu like e também se inscreva para o canal crescer cada vez mais e se você precisar da nossa assessoria a gente vai estar deixando um link aqui embaixo da nossa assessoria para caso você interesse saber algo mais sobre calçados para revenda tá legal e também você que está afim de adquirir o guia dos fornecedores exclusivos a gente também vai deixar o link aqui embaixo é só você entrar lá e dar uma consultada que você vai se surpreender o quanto é importante esse guia para quem está começando ou quem quer trocar a agenda de contatos é extremamente atualizada confiante e envia calçados para o Brasil inteiro muito obrigado meus amigos um forte abraço a vocês e eu espero vocês no próximo vídeo